Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no nosso canal e hoje eu trago para vocês uma proposta bem natalina, mas nada impede de você trocar as cores e usar em qualquer ocasião. Hoje então eu trago para vocês esse belíssimo suprá que ficou medindo 42 centímetros de diâmetro no meu ponto. Sempre lembro vocês que essa medida pode ter alterações dependendo do material que você vai estar utilizando e a tensão do seu ponto também. E aqui os materiais eu vou deixando passando imagens aí para vocês que eu usei muitas sobrinhas, tá gente? Aqui na parte vermelha, olha, foi Barroco Maxcolor fio 6, esse vermelho lindo é o vermelho círculo, cor 3402. Desse vermelho vamos precisar apenas de 170 gramas para confeccionar toda a nossa peça. Aqui no verde também, aqui a minha sobrinha, eu usei o Barroco Maxcolor também fio 6. Aqui na parte verde é esse verde bandeira 5767 e nós vamos precisar, gente, apenas de 40 gramas para confeccionar a nossa peça. E aqui na parte dourada, o nosso fio Encanto, tá? Esse fio aqui, gente, a cor dele 7577 e vamos precisar apenas de 50 gramas. Você tem aí a opção de usar outro fio, tá? E também as cores é a gosto de cada um. Para confeccionar a minha peça, vamos precisar também agulha para crochê 3,5 mm e uma tesoura para os nossos arremates. Quero lembrar vocês também que o início da aula está gravado em outra tonalidade, mas o passo a passo é o mesmo. Porque eu já tenho o arquivo salvo aqui, tá bom? Na minha galeria. Isso facilita o meu dia a dia, porque eu sou dona de casa, assim como muitas de vocês, tá bom? Então, já está gravada e depois eu volto com vocês nessa parte, mas é esse mesmo resultado aqui, tá joia? Eu espero que vocês gostem de me acompanhar a mais essa aula. Bom, pessoal, vou iniciar aqui minha peça com círculo mágico, tá? Mas sempre lembro vocês, se você tem dificuldade em iniciar com círculo mágico, gente, pode iniciar com seis correntinhas, fechar o círculo com ponto baixíssimo. Eu vou dar as duas opções aqui pra vocês. Primeiro, eu vou iniciar com seis correntes. Então, eu vou dar a minha laçada. Esse nozinho a gente não conta. E a partir de agora, eu vou tecer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Caso esteja iniciando na arte do crochê, tá? Volto lá, olha, na minha primeira correntinha trabalhada, das seis. Vou pegar o meu fio, que vem do novelo, e passo por dentro das duas laçadinhas. Então, aqui eu já tenho o meu círculo de seis correntes. Feito isso, três correntes, altura do meu primeiro ponto alto, sempre voltando dentro do círculo. Agora, posso já ir arrematando essa sobrinha, olha. Aqui, no caso, é o meu segundo ponto alto. E para essa peça, nós precisamos ter aqui dentro do nosso círculo um total de treze pontos altos. Ou seja, aqui no caso, olha, já é o meu quarto ponto, contando com as três correntes iniciais, tá? É só completar os treze, tudo dentro do círculo agora. Aqui, no caso, já é meu décimo segundo ponto, e aqui o décimo terceiro. Eu vim trabalhando sobre aquela sobrinha, que vai ajudar a gente a deixar nosso círculo mais fechadinho. Treze pontos. Finalizei, venho aqui no pezinho da terceira correntinha, daquelas três iniciais, olha. Um ponto baixíssimo. E aqui está pronto o nosso círculo. Aquela sobrinha que eu vim trabalhando sobre ela, você pode até dar aquela puxadinha nela também, olha. E deixa o seu círculo mais fechadinho ainda, tá? Assim, você iniciou, então, com seis correntes, o seu círculo com treze pontos altos. Bom, e pra iniciar com o círculo mágico, então, eu deixo também uma pequena sobrinha. Vou envolver o fio em dois dedos, deixo ele aqui pra cima, olha, e travo com o dedo anelar. Busco o fio com agulha, vou girando pra criar essa laçadinha aqui, pego o fio e passo por dentro. Pronto, aqui eu já travei o círculo, já tenho uma correntinha trabalhada. Faço mais duas, completando três correntes iniciais, meu primeiro ponto. Laço, sempre voltando dentro do círculo também, olha, meu segundo ponto alto, o terceiro, e sigo assim até completar os treze pontos. Aqui já é o meu décimo segundo ponto alto, e aqui o décimo terceiro, contando com as três correntes iniciais sempre. Dou aquela alongada, para não escapar aqui, e puxo a sobrinha que eu deixei, até deixar meu círculo, assim, bem fechadinho. Retomo o trabalho, e também vamos finalizar com ponto baixíssimo, olha, no pezinho da terceira correntinha, daquelas três iniciais. Entro, busco o fio, e passo por dentro. Assim, também, temos o nosso círculo inicial com treze pontos. Bom, agora, a nossa próxima carreira, eu tenho uma dica pra você, pra deixar a sua base perfeita, sem marcação, tá? De finalização, quando a gente vai iniciar a próxima carreira, vai sempre seguir naquela marcação no nosso trabalho. Para que isso não aconteça, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Alonga um pouquinho aqui, pra não escapar o fio. Venho no segundo ponto, sempre esse procedimento ao iniciar, tá? Venho sempre no segundo ponto, o nosso ponto sempre tem essas duas laçadinhas, olha. Essas duas cordinhas, a da frente e a de trás, da frente e a de trás, todos eles têm. A gente sempre vai vir na de trás, no próximo ponto aqui, no segundo, no caso, e levar essa laçadinha. É um procedimento rápido, sempre eu faço bem devagar, pra que vocês pegam bem aí o procedimento. Estando lá atrás, gente, ó, no segundo ponto, agora sim, eu volto nesse mesmo ponto que eu levei a laçada, porém, eu pego nas duas cordinhas, na da frente e na de trás. Busco o fio, fiquei com duas laçadinhas, passo por dentro das duas e faço uma corrente. Aqui eu já tenho meu primeiro ponto alto. E fazendo dessa forma, não vamos ter marcação de carreira. E nessa carreira, vamos trabalhar dois juntos em cada ponto de base. Então, eu volto nesse mesmo ponto ainda e faço o meu segundo ponto. Venho no próximo, dois pontos altos sobre ele. E seguimos assim, por toda a volta. No próximo, dois pontos altos. Tínhamos 13 pontos iniciais na primeira carreira, então, nessa segunda carreira, teremos um total de 26 pontos altos, tá? Trabalhando dois pontos sobre cada ponto de base. Bom, aqui estou finalizando a minha carreira. O alerta que eu tenho pra vocês aqui, somente é, gente, que no último ponto, que vamos fazer dois pontos altos juntos, ele fica bem escondidinho aqui. Bem apertadinho. Então, você pode deixar passar batido e não bater os pontos, tá? Então, é só você contar todos os pontos, tem que dar 26 nessa carreira. Ele fica bem escondidinho. Então, aí já é uma dica bacana pra você não se perder, sempre ficar alerta aqui na finalização. Ele fica apertadinho porque a gente faz aquele procedimento, tá joia? Então, aqui no último ponto, que fica bem escondidinho. Olha, o meu fica até difícil de colocar aqui, né, introduzir a agulha, porque o meu ponto, ele é bem apertado. Ele já fica aqui apertadinho, então, dificulta um pouco. Meus dois últimos pontos, 26 pontos na segunda carreira. E vamos finalizar sempre no pezinho daquela uma correntinha, aquele procedimento que a gente faz. Então, sempre aqui no pezinho daquela uma corrente, olha, um ponto baixíssimo. Segundo a carreira finalizada, vai ficando bem fechadinha a nossa base, e sem marcação. Vai iniciar a próxima, sempre o mesmo procedimento. Dá uma alongada somente para não escapar o fio, vem sempre sobre o segundo ponto de base, lá na alcinha de trás do ponto. Busca a laçada e leva o fio lá pra trás. Estando lá atrás, agora sim, você volta com a agulha no mesmo ponto, porém, pegando as duas laçadinhas, a da frente e a de trás. Traz o fio, ficou com duas cordinhas, passa por dentro das duas e faz uma corrente. Já é seu primeiro ponto. E é nessa correntinha que vamos finalizar a carreira quando der toda a volta. Outra dica, sempre que for iniciar a carreira, sempre teremos dois juntos. Então, eu volto no mesmo ponto e faço o segundo. E a regrinha dessa carreira agora, é dois juntos e um sozinho. Dois juntos e um sozinho. Lembre-se sempre, sempre vamos iniciar com dois pontos juntos. No próximo aqui, então, um sozinho. Seguindo a repetição, no próximo, dois juntos. Um e dois no mesmo ponto. E no próximo, apenas um. Trabalhando essa sequência, dois juntos e um sozinho, sempre nós vamos ter treze pontos a mais na nossa carreira. Então, se na carreira anterior tínhamos um total de vinte e seis pontos, nessa carreira teremos um total de trinta e nove pontos. Sempre treze a mais, tá? Então, eu vou seguir essa sequência, dois juntos e um sozinho por toda a volta. E já volto finalizando mais essa carreira juntinho com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui, dois pontos altos juntos nesse ponto. E no último pontinho, que eu quero ressaltar mais uma vez, que ele fica bem apertadinho, tá? Não se esqueçam, apenas um ponto. Finalizando, então, aqui mais uma carreira e ficamos com trinta e nove pontos na nossa terceira carreira. Ponto baixíssimo, gente, sempre no pezinho, olha, daquela uma correntinha que a gente faz lá no início. Mais uma carreira finalizada. Pra dar início à próxima carreira, agora é só repetição, tá? Lembrem-se, sempre vamos ter treze pontos a mais a cada carreira. Uma outra coisinha que eu quero ressaltar pra ajudar vocês na confecção, é que os dois pontos altos juntos, o aumento que a gente faz, ele sempre vai ficando, olha, sobre o aumento da carreira anterior, tá? Dois juntos, eu tenho dois juntos aqui. Dois juntos, dois juntos. Sempre ele vai ficar rente ao aumento da carreira anterior, pra vocês memorizarem isso daí, também pra ajudar aí, auxiliar vocês na confecção. Próxima carreira, aquela alongada, pra não escapar, vem sempre sobre o segundo ponto, só na alcinha de trás, leva a laçada. Estando lá atrás, agora você volta no mesmo ponto, olha, porém, pegando sempre nas duas alcinhas desse ponto. Ficou com duas laçadas, laça, passa por dentro das duas. E uma corrente, que é onde vamos finalizar. Já é nosso primeiro ponto, e sempre vamos iniciar com dois pontos, olha, sobre o mesmo ponto. Então, eu volto no mesmo e faço o segundo. E a regrinha agora, se na carreira anterior era dois juntos e um sozinho, agora serão dois juntos e dois sozinhos. Então, no próximo apenas um, e no próximo apenas um. Já trabalhei dois juntos e dois sozinhos. Então, no próximo serão dois juntos. Um e dois, mesmo ponto. Reparem, olha, que aqui onde eu fiz os dois juntos, eu tenho dois juntos na carreira anterior. Sempre eles vão seguir rente uns aos outros, tá? E agora é só essa repetição. Dois juntos e dois sozinhos. Então, agora no próximo, somente um. E no próximo, somente um. Vai finalizar essa carreira? Vai finalizar aqui no pezinho dessa uma correntinha que eu citei, seguindo essa regra. Dois juntos e dois sozinhos. Na próxima, você vai ter dois juntos e três sozinhos. Na próxima, dois juntos e quatro sozinhos. Só essa a repetição. Vai aumentando a cada carreira. E sempre você vai ter um acréscimo de treze pontos. Por exemplo, nessa quarta carreira, nós teremos um total de cinquenta e dois pontos altos, tá? Só que agora eu vou adiantar. Vou adiantar as demais. E volto já com vocês. Mostrando quantas carreiras eu trabalhei, tá? E com quantos pontos eu fiquei. Pra gente dar início ao acabamento da nossa peça. Bom, pessoal. Aqui eu já adiantei a minha base. Conforme eu falei pra vocês. Já está gravada. É o mesmo passo a passo. Porém, eu mudei somente a cor aqui, tá? Aqui é o fio seis, barroco Maxcolor. É sobrinha que eu tenho aqui. Olha só. Fio seis. Esse vermelho aqui que tá lindo. Três, quatro, zero, dois. Aqui, gente, eu trabalhei um total de dez carreiras. Olha, a contar aqui do miolinho que eu iniciei junto com vocês aí na videoaula. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Essa décima carreira, eu trabalhei dois juntos e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito sozinhos. Dois juntos e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito sozinhos. Tá jóia? E caso você queira a sua peça maior, é só você dar continuidade. Sempre seguindo a mesma regrinha que eu passo aqui no início, pra que não fica marcação. Que a sua peça fica, assim, bem estruturada e bem certinha, sem aquela marcação de início e finalização de carreira, tá? Você pode fazer bem maior. Na próxima carreira, você terá dois juntos e nove sozinhos. Na próxima, dois juntos e dez sozinhos. E assim, sucessivamente, você pode fazer aí um belíssimo centro de mesa. E decorar a sua casa aí pro Natal, em outras ocasiões também, trocando a cor da sua peça aí no caso, tá? Não somente no Natal, mas ficaria lindo aquele centro de mesa com esse acabamento maravilhoso. E esse suplá aqui, encantando aí, decorando na noite de Natal, que é, no caso, a ocasião aqui da aula, tá? Mas você pode trocar a cor e usar em qualquer ocasião e vender muito essa peça. Bom, aqui no caso, então, pra mim, essa medida está ótima. Já dei a dica pra você que quer fazer maior. E se quiser menor, é só fazer menos carreira. Então, eu vou cortar, deixar uma pequena sobrinha aqui. Passo aqui por dentro da laçadinha, olha, do meu último ponto. E travo, tá? Depois a gente arremata aqui com a agulha de tapeçaria. Agora, vamos entrar com o fio Encanto. É esse fio dourado, ele é 100% viscosa, então, ele é bem escorregadio. Mas fica a dica também pra você usar o fio de sua preferência. E que você tenha acesso, melhor acesso aí na sua casa ou nos armarinhos próximos a você. Bom, pessoal, aqui eu vou prender, então, o meu fio Encanto. Em qualquer um dos pontos aqui da nossa base, olha, vou prender aqui, dá um nozinho bem apertado, tá? Bem em cima do ponto. Vou entrar aqui nesse mesmo ponto que eu acabei de prender, buscar o meu fio. Eu vou subir aqui um total de sete correntinhas, olha. Busquei o fio, uma, duas, três. Três correntinhas é equivalente a um ponto alto. Vou fazer mais quatro. Uma, duas, três e quatro. Total de sete correntes iniciais. As quatro correntes é de intervalo. Vou laçar o fio, vir nesse mesmo ponto e fazer mais um ponto alto. Ou seja, eu tenho aqui, gente, olha, um ponto V, tá? Dessa forma aqui. Vou laçar o fio, não vou fazer correntinha de intervalo. Vou pular aqui três pontos de base. Um, dois, três. Lá no quarto, eu faço mais um ponto V, que é um ponto alto. Ao invés de fazer com quatro correntes agora, eu vou fazer apenas três. Uma, duas e três. Vou laçar o fio, vir no mesmo ponto, aonde eu fiz o ponto alto, e fazer mais um ponto alto. Então, aqui é meu segundo ponto V. Um a gente faz com quatro correntes, o próximo com três. Porque em um eu vou fazer pontos altos na próxima carreira, e no próximo eu vou apenas prender com ponto baixo. Então, o próximo agora será o que eu vou preencher. Então, eu vou laçar o fio, pular um, dois, três pontos, lá no quarto, fazer mais um ponto V. Que é um ponto alto. Esse agora são com quatro correntes de intervalo. Então, uma, duas, três e quatro. Volto lá no mesmo ponto, onde eu fiz o ponto alto, e faço mais um ponto alto. Esse já é meu terceiro ponto V. E vamos seguir dessa forma, gente. Olha, um ponto V será com quatro correntes de intervalo. O próximo, apenas com três, porque é onde vamos prender com ponto baixo. Já o próximo com quatro, novamente, que é onde vamos preencher com pontos altos. E o próximo, somente ponto baixo. E todos pulando três pontos de base. Um, dois, três. Lá no quarto, eu faço, olha. Um ponto alto. Esse aqui é com menos correntinha. Então, uma, duas e três. Volto no mesmo ponto, mais um ponto alto. E assim sucessivamente, tá? Só quero que vocês marquem bem isso daí. Um ponto V com quatro correntes de intervalo, o próximo apenas três. Um ponto V com quatro correntes de intervalo, o próximo apenas três. Então, o próximo agora é com quatro. Sempre pulando um, dois, três pontos de base lá no quarto, executando o ponto V. Que é um ponto alto, e esse agora com quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Volta no mesmo ponto, mais um ponto alto. E seguimos assim, então, por toda a volta. Vou adiantar e já retorno com vocês. E mostrando aqui, olha, com quantos pontinhos V nós ficamos no total. Bom, pessoal, já quase finalizando. Vim finalizar juntinho com vocês. Até aqui, eu estou com um total de trinta pontos V, tá? Esses pontinhos V, que viemos fazendo um com quatro correntes, um com três correntes, quatro correntes, três correntes. Eu estou até aqui num total de trinta. E eu tenho alguns pontos a serem trabalhados. Eu gosto de sempre vir fazer essa adaptação juntinho com vocês, para que vocês aprendam a fazer essas adaptações. Por exemplo, se você for fazer um centro de mesa, como eu citei. Quando chegar nessa parte do ponto V, também não vai bater. Ou fazer o seu suplá menor, tá? Então, não vai bater. E você aprendendo a fazer adaptações, você faz na medida que você desejar. Tá, jóia? Um porta-copo, por exemplo. Eu vou trazer o porta-copo também, tá? Mas aqui, nós vamos fazer a adaptação, então, pra bater certinho. O que que acontece? Eu estou com trinta pontos V. Tem que ser par, pra bater certinho, a próxima etapa da nossa peça. Não pode ser ímpar, tá? Aqui, você já tem par, prof, mas ainda estamos finalizando, tá? Então, eu estou com trinta. A partir daqui, eu vou começar a pular dois pontos. Nós precisamos de mais quatro pontos V aqui, pra bater certinho. Trinta e quatro pontos V será par e vai dar certinho. Poderia ser trinta e dois também, tá? Mas no meu caso, vai ser trinta e quatro. Então, a partir de agora, estou aqui com um total de trinta pontos V. Eu vou pular apenas um, dois pontos. Vem no próximo? Um ponto alto, normal, tá, gente? Se aqui eu fiz uma, duas, três, quatro correntes, agora eu faço três. Uma, duas e três. Volto no mesmo ponto, um ponto alto. Novamente, eu vou pular dois pontos. Um, dois. Mais um ponto V. E esse aqui já é com quatro correntes. Um ponto alto, quatro correntes. E mais um ponto alto no mesmo ponto. Eu já fiz dois pontos V aqui, depois que eu parei aqui com vocês com trinta pontos. Com trinta pontos V. Então, já tenho trinta e um, trinta e dois. Pulo novamente dois pontos. No próximo, mais um ponto V. Ponto alto. Se aqui eu fiz um, dois, três, quatro, agora são três. Volto no mesmo ponto, um ponto alto. Aqui eu tenho um nozinho, tá? Porque eu tô usando sobrinhas, tá, gente? Laço o fio, meu último ponto V, que é de número trinta e quatro. Vou pular um, dois. E vem no próximo, ó, só vai sobrar um pra pular. Não tem problema nenhum. Um ponto alto, quatro correntes, no caso. Não tem problema se começamos com um ali com quatro correntes, tá? E mais um pontinho alto no mesmo ponto. E agora sim, nós ficamos no total aqui de trinta e quatro pontos V. Tá joia? Dessa forma aqui. E pra finalizar, não tem problema se aqui a gente pulou dois pontos altos e nos demais tudo três. E aqui, esse último, sobrou apenas um. Se você for fazer um centro de mesa ou uma peça menor, você terá que fazer essa adaptação em qualquer medida, tá? Assim, eu já ensinei vocês como que faz a adaptação e vocês têm aí, né, total liberdade de fazer na medida que você preferir. Fez o último? Aqui foi o primeiro, onde iniciamos com um total de sete correntes. Três faz a vez de um ponto alto e quatro correntes de intervalo. Eu venho aqui no pezinho da terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Uma, duas, três, ó. Bem no pezinho. Deixando quatro de intervalo. Busco o fio, passa por dentro, ponto baixíssimo. E um total de trinta e quatro pontos V. Tem que ser par pra bater certinho a próxima etapa da nossa peça. Tá joia? Então, se você for fazer uma peça menor ou um centro de mesa, já sabe que tem que ser par aqui. Se não, não bate lá no final. Porque em um ponto V, você vai fazer ponto alto. No próximo, ponto baixo. Então, é ponto alto, no próximo, só baixo. Prende com baixo. Próximo ponto alto, grupinho de ponto alto, no próximo, prende com baixo. Então, se for ímpar, aqui vai ficar lado a lado o grupinho de ponto alto. Não vai sobrar um ponto V pra você prender com ponto baixo. Mas, dessa forma, com par, vai bater certinho, tá? Então, agora, feito o ponto baixo, nós vamos dar sequência na nossa aula. Bom, feito aqui o nosso ponto baixíssimo, nós vamos caminhar já nesse primeiro intervalinho de quatro correntes, olha. Busca o fio e faça um baixíssimo também. Estando aqui já no intervalo, eu vou subir três correntes. Uma, duas e três. Altura de um ponto alto. Nós vamos ter aqui nessas alças maior, nossos pontos V com as alças maiores, um total de nove pontos altos, tá? Então, as três correntes já contam como o primeiro. Eu preciso fazer mais oito aqui dentro. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Contando com as três correntes aqui que subimos, temos um total de nove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Essa parte aqui, também eu estou fazendo com fio em canto. Tem muita gente que, dependendo da região, não consegue encontrar esse fio. Ele é caro, então, você pode substituir por outro fio, tá joia? Um fio de sua preferência e outra cor, enfim, como eu já citei. Feito, então, os nove pontos, eu venho no próximo pontinho V, que é apenas três correntes de intervalo, e prendo com um pontinho baixo. Somente isso. Já no próximo, que são quatro correntes, o maior, eu faço nove pontos. Olha, já vou direto. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui já é meu sétimo ponto, toma muito cuidado pra eles não ficarem amontoados. Aqui o oitavo e o nono. Pra eles não ficarem, olha, amontoados uns sobre os outros, tá? Pra ficar, assim, bem bonitinho. Feito, então, nove pontos novamente, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Venho no próximo ponto V, prendo com baixo. Já laço o fio, vou no próximo ponto V, nove pontos altos. E assim, eu sigo por toda a volta. Vou adiantar e já retorno com vocês. Bom, voltei, finalizando mais uma carreirinha juntinho com vocês. Nossa peça está dessa forma aqui. Aqui, estou no meu último grupinho de nove pontos. Já tenho um total de sete aqui, olha. O oitavo... E o nono. Feito aqui meu último grupinho de nove pontos, eu venho no meu último pontinho V, prendo com ponto baixo. E aqui, gente, foi onde nós iniciamos o nosso primeiro grupinho de nove pontos. Aonde subimos as três correntes. Eu venho bem no pezinho da terceira correntinha, busco a laçada, ponto baixíssimo. E aqui também, nós podemos cortar o fio, tá? Estamos dessa forma aqui. Nós ficamos aqui no total, olha, de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete grupinhos de nove pontos altos. Tá jóia? Vou cortar, deixo sempre ali uma pequena sobrinha. Passo aqui por dentro da laçada e dou um nozinho. Como esse fio, ele é 100% viscose, ele escorrega bastante, o que que eu faço? Com o auxílio de uma agulha mais fininha, eu venho passando aqui pelos pontos, olha, bem no pezinho do ponto. No próximo, eu passo pra frente. Aqui no próximo, no caso, é o terceiro. Levo pra trás e venho trançando. Agora, eu vou entrar com a outra cor. Então, ele já fica bem arrematado aqui. Depois, é só cortar rente, tá? Ó, venho trançando. Quem preferir, pode ainda dar um nozinho ali na parte de trás, no avesso. Aqui, olha, dá um nozinho aqui e corta rente e pinga a cola. Bom, pessoal, agora eu vou entrar com o verde, barroco, maxcolor também, tá? Bom, aqui onde nós finalizamos, pode ser em qualquer dos pontinhos. Mas, vai ser bem aqui, nesse pontinho baixo. Que a gente fazia o grupinho de nove pontos e no próximo prendia com ponto baixo. Grupinho de nove pontos, no próximo ponto baixo. Em qualquer um desses pontos baixos, então, olha, pegando duas cordinhas do ponto, vou prender o meu fio verde. Deu um nozinho aqui, bem apertadinho. Vou entrar no mesmo ponto. E já vou fazer aqui, ó, busquei a laçada, quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Essas quatro correntes equivalem a um ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer seis correntes de intervalo. Então, aqui, gente, vai dar um total de dez correntes iniciais, tá? As quatro, que faz a vez do ponto alto duplo, e mais seis de intervalo. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Totalizando aqui dez correntes. Ponto alto duplo e mais seis de intervalo. Laço duas vezes, volto no mesmo pontinho baixo, onde eu prendi, e faço o ponto alto duplo, ó. Alongo, puxo duas cordinhas, puxo as outras duas, e as últimas duas. Então, o nosso ponto V, agora, ele é composto de um ponto alto duplo, seis correntes de intervalo, e mais um ponto alto duplo. Ok? Agora, eu preciso passar já para o próximo pontinho baixo. Pra não repuxar o meu trabalho, eu vou fazer aqui duas correntinhas de intervalo, olha. Uma e duas. Laço o fio duas vezes, vou lá para o próximo ponto baixo e repito. Um ponto alto duplo, puxo duas laçadas, mais duas, e as últimas duas. E seis correntes de intervalo. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Laço o fio duas vezes, venho no mesmo ponto baixo, meu ponto alto duplo. Alongo, puxo duas cordinhas, duas, e as outras duas. Então, esta, olha, será a nossa repetição. Eu sempre vou ter aqui, esses pontos V, executados com ponto alto duplo. Ok? Entre um e outro, eu estou fazendo duas correntinhas, bem justinha, para passar para o próximo ponto baixo. Ó, eles vão ficando assim, bem juntinho ao acabamento da carreira anterior, tá? Eles não podem repuxar. Nesses espaços do ponto V, nós vamos trabalhar pontos altos na próxima carreira. Ok? Mais uma vez, vou repetir aqui com vocês. Então, duas laçadas, venho aqui no pontinho baixo à frente, alongo, puxo duas cordinhas, as outras duas, e as últimas duas. Seis correntes de intervalo. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Duas laçadas, mais um ponto alto duplo no mesmo pontinho baixo. Dou aquela alongada, puxo duas cordinhas, mais duas, e as últimas duas. Entre um ponto V e outro, duas correntinhas. Venho para o próximo pontinho baixo e repito. E assim, seguimos por toda a volta. Vou adiantar o meu e já retorno com vocês. Finalizando aqui, mais uma carreirinha juntinho com vocês. Estou fazendo meu último ponto V, já fiz aqui meu ponto alto duplo. Vou fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E mais um ponto alto duplo. Duas laçadas, mesmo pontinho baixo. Alongo, sempre alongando, tá, gente? Puxo duas cordinhas, mais duas, e as últimas duas. Duas correntinhas de intervalo. E agora, eu vou finalizar aqui, olha. Onde nós iniciamos com um total de dez correntes, sendo quatro. Fazendo a vez de um ponto alto duplo e seis de intervalo. Então, eu vou lá na quarta. Uma, duas, três, quatro. Bem no pezinho da quarta correntinha, olha. Deixando seis ali, pra fazer a vez do nosso intervalo. Entro, busco a laçada, passo por dentro o ponto baixíssimo, ok? Ficamos dessa forma. Ele fica bem justinho aqui, bem rente, tá bom? Se você tem um ponto muito mais apertado que o meu, sugiro que você acrescente a quantidade de correntinhas aqui no ponto V. Ou aqui nos intervalos, onde eu fiz duas, pode fazer três, tá? Vai equilibrando a tensão do seu ponto. Bom, agora nós vamos preencher esses espaços de correntinha do ponto V com grupinhos de ponto alto. Bom, feito isso então, ponto baixíssimo aqui, eu venho já nesse intervalinho de seis correntes, busco o fio baixíssimo também. Aqui eu vou subir três correntes, altura do meu primeiro ponto alto. Nós vamos ter aqui um total de onze pontos, tá? Então, aqui já conta como o primeiro, eu faço mais dez. Então, aqui, um, dois. Aqui meu nono ponto e o décimo. Contando com as três correntes iniciais, onze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Gente, quem achou que é muito, tem um ponto mais soltinho, o meu é bem apertadinho. Pode fazer menos, mas tem que ser um número ímpar, para que na próxima carreira a gente possa estar prendendo aqui no meio desse grupinho, ok? Então, no meio dele, aqui no caso, como eu tenho onze, eu vou deixar cinco pra cá, cinco pra cá e vou prender no meu sexto ponto, tá joia? Mas, se quiser fazer par também, você pode pegar no meio dos pontos, tá joia? Eu gosto de trazer todas as dicas pra vocês. Ah, eu achei onze, o meu criou babado, então, faça com dez, ok? Para estar prendendo com ponto baixo, nós vamos ir aqui, ó, nesse cordão de duas correntes, porém, nós vamos prender lá na nossa carreira, aonde fizemos nove pontos. Lembra? Foi número ímpar. Então, eu vou contar um, dois, três, quatro e vou prender no quinto. Vai ficar quatro pra cá, quatro pra cá e eu prender no meio. Assim como eu citei nesse grupinho aqui na próxima carreira. Mas, se eu tivesse feito par, eu poderia pegar no meio, entre os pontos, tá joia? Mas, agora, no caso, como eu tenho nove, eu vou deixar quatro pra cá, quatro pra lá e prendo no quinto. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu venho aqui, duas cordinhas em cima do pontinho alto, nessa carreira, e prendo a minha alça aqui junto, ó, de duas correntes. Venho buscando o fio, ponto baixo, dessa forma aqui, ok? Feito isso, já laça, sem correntinha, vem no próximo, pontinho V, cordãozinho de seis correntes, ó. Um ponto alto, o segundo, até completar onze. O terceiro. Aqui já é o nono, o décimo e o décimo primeiro. Lembrando, mais uma vez, achou que é muito, pode diminuir, tá? Não deixem eles ficarem amontoados também, a mesma regrinha. Feito aqui onze pontos, venho prender com ponto baixo. Vou lá naquele grupinho de nove pontos, um, dois, três, quatro, cinco. Bem em cima do quinto ponto, pegando duas cordinhas, e eu prendo essa alcinha junto, olha. Busco a laçada, venho passando, e prendo com um pontinho baixo. Eles vão ficando bem justinho, dessa forma aqui, ok? E agora é só repetição. Já laço o fio daqui, sem correntinha de intervalo, venho no próximo pontinho V, onze pontos altos. Vou adiantar, então, a minha carreira e já retorno com vocês. Mais uma carreirinha, sendo finalizada aqui juntinho com vocês. Ficamos no total de dezessete bloquinhos de onze pontos, tá? Estou finalizando meu último bloco, já tenho nove pontos. Aqui o décimo. E o décimo primeiro. Dezessete blocos de onze pontos. Tenho aqui meu último espacinho, meu último grupo de nove pontos da carreira anterior, eu vou lá no quinto. Um, dois, três, quatro. Pego bem em cima aqui, ó, do quinto ponto, duas laçadinhas do ponto. E prendo meu cordão de duas correntes junto. Vem buscando a laçada, ponto baixo. Pra finalizar totalmente, então, é aqui no pezinho da terceira corrente, onde fizemos o primeiro ponto do primeiro bloco de onze pontos. Olha, lá no pezinho da terceira corrente. Busco o fio, ponto baixíssimo. E aqui, podemos também cortar o fio, porque vou entrar novamente com vermelho. E lembrando, mais uma vez, é opcional a troca de cor, tá? Passo aqui por dentro da laçada e puxo. Voltando agora com vermelho, gente, vamos fazer novamente ponto V. Pegando aqui, olha, no pontinho baixo da carreira anterior, em qualquer pontinho baixo, tá? Vou prender aqui, olha, a gente fazia o grupinho de onze pontos, prendia com um pontinho baixo. É nesse pontinho baixo, qualquer um. Prendi aqui, nozinho bem apertadinho, entro no mesmo pontinho baixo, busco o fio. Também será com ponto alto duplo, então, eu vou subir quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Equivalente ao meu primeiro ponto alto duplo. Vou fazer também seis correntes de intervalo. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Então, totalizando dez correntes iniciais. Laço o fio duas vezes, venho no mesmo pontinho baixo, um ponto alto duplo. Sempre alongando, puxa duas cordinhas, mais duas, e as últimas duas. Só que agora, ao invés de eu fazer duas correntinhas de intervalo, eu vou fazer três, bem folgadinha. Uma, duas e três. E quem preferir, pode fazer quatro, tá? Feito isso, mais um ponto V no próximo ponto baixo. Duas laçadas, venho no pontinho baixo, sempre alongando, como eu já citei. Puxa duas cordinhas, mais duas, e as últimas duas. Ponto alto duplo. Seis correntes, três, quatro, cinco e seis. E mais um ponto alto duplo no mesmo ponto baixo. Completando o nosso ponto V. E entre um e outro, eu estou fazendo três correntinhas, olha só, bem folgadinha. Vai ficando dessa forma. E citando, gente, mais uma vez. Vai testando a tensão do seu ponto. Ai, prof, o meu repuxou. Então, você precisa fazer quatro correntes. Ou aqui, ao invés de seis, faça sete. Tá jóia? Mais um aqui juntinho com vocês. Entre um e outro, três correntes. Estou fazendo bem folgadinha. Meu ponto, ele é bem justinho, tá? Poderia fazer quatro, porém, mais apertadinha. Laço o fio duas vezes. Próximo pontinho baixo. Ponto alto duplo. Alongo, puxo duas cordinhas. Mais duas, e as últimas duas. Intervalo do ponto V. Seis correntes. Duas, três, quatro, cinco e seis. Pra finalizar, mais um ponto alto duplo no mesmo pontinho baixo. Alonguei. Puxo duas cordinhas. Mais duas, e as últimas duas. E três correntes bem folgadinha entre um ponto V e outro. E eles vão ficando dessa forma aqui. Sentiu que tá repuxando? É porque você deve acrescentar a quantidade de correntes, tá joia? Vou adiantar minha carreira e já retorno com vocês. Finalizando mais uma carreira juntinho com vocês. Estamos quase finalizando. Penúltima carreira, vamos iniciar agora. Finalizei aqui meu último ponto V. Três correntes. E aqui, gente, foi onde iniciamos. Com dez correntes. Eu vou lá no pezinho da quarta. Contando de baixo pra cima. Uma, duas, três, quatro. Deixando seis ali pra fazer a vez do intervalo, tá? Ó, quarta corrente. Busco a laçada e passo por dentro. Sentiu que repuxou? Como já citei pra vocês, é só acrescentar. Olha, o meu fica bem justinho em todos. Dessa forma. E agora, fazendo a nossa penúltima carreira, ele fica bem bacana, tá? Olha só. Bom, para fazer a nossa penúltima carreira, então, porque depois é só um acabamentinho, conforme eu estou deixando a imagem pra vocês, com o nosso fio em canto, tá? Venho aqui no nosso cordão de seis correntes, um baixíssimo também, pra mim iniciar. Vou subir três correntes, altura de um ponto alto. Vamos fazer grupinhos de ponto puff agora, que é três pontos altos puxados juntos, tá? A gente não finaliza o ponto. Essas três correntes vai contar como o primeiro ponto. Laço, o segundo, alongo, puxo duas cordinhas e paro, não finalizo. E o terceiro, olha. Alongo, puxo duas cordinhas e paro. Aqui eu fiquei com três laçadas, porque nós iniciamos com três correntes. Eu pego e puxo todas de uma vez. Duas correntes, mais um grupinho de três pontos altos puxados juntos. Serão quatro grupinhos. Um ponto alto. Meio ponto alto. Puxei duas cordinhas e parei. O segundo, alongo, puxo duas cordinhas e paro. E o terceiro, alongo, puxo duas cordinhas e paro. Fiquei com quatro laçadas, ok? Agora tá tudo certinho. Laço e puxo todo mundo junto. Aqui a gente ficou com menos laçada, porque a gente inicia com três correntes. Duas correntes, mais um grupinho. Um ponto alto pela metade, duas cordinhas e paro. O segundo, duas cordinhas e paro. E o terceiro. Duas cordinhas e paro. Fiquei com quatro laçadas, puxo todo mundo junto. Duas correntes entre um e outro. Olha, já tenho três grupinhos, tá? E agora, o quarto e último. Um ponto alto pela metade. O segundo. E o terceiro. Quatro laçadas, puxo todo mundo junto. Dessa forma aqui. Duas correntes. E agora, para prender com ponto baixo, vamos prender aqui na alça de três correntes. Por enquanto, eu não vou prender lá no verde. Eu deveria prender aqui, olha, no ponto do meio, tá? Só que o vermelho vai ficar aparecendo aqui e eu não gosto. Depois, eu vou prender aqui com o fio Encanto, o dourado. Então, por enquanto, eu vou prender só nessa alça, mas quem preferir, pode prender já aqui no ponto do meio. Se eram onze, eu vou deixar um, dois, três, quatro, cinco pra cá. No sexto, eu vou prender. E cinco vai ficar pra lá, olha. Pego aqui no sexto ponto e prendo a laçada junto, dessa forma. O vermelhinho fica aparecendo aqui. Quando eu vim com o Encanto, ele não vai cobrir, não vai ficar legal. Então, eu prefiro fazer dessa forma aqui, olha. Pegar somente na alça de três correntes com um ponto baixo e seguir. Depois, tá vendo que ficou solto? Fica feio. Quando eu trabalhar com o fio Encanto, o acabamento, aí eu prendo aqui no sexto ponto. Vai ficar só o fio Encanto aparecendo aqui. Ok? Vamos para a próxima alça de seis correntes do nosso ponto V e repetir, olha, o processo. Duas correntes, já laço, vem aqui na alça, três pontos altos pela metade. Um, puxo só duas cordinhas e paro. O segundo, só duas laçadas e paro. E o terceiro. Fiquei com quatro laçadas, puxo todo mundo junto. Entre um e outro, duas correntes. Mais um grupinho. Um, dois e três. Tudo pela metade. Quatro laçadas, puxo todo mundo. Duas correntes, meu terceiro grupinho. Duas correntes, meu quarto e último grupinho de três pontos altos pela metade. Olha, alonga, puxa duas cordinhas e para. Aqui o terceiro. Alonga, puxa duas cordinhas e para. Ficou com quatro laçadas, puxa todo mundo. Duas correntes. Quem preferir, faça três. Vai testando aí a tensão do ponto. E aqui, ao invés de prender lá o bloco junto, eu prendo um ponto baixo só na alça. Duas correntes e repito. Aqui eu prendi só na alça, seguindo a repetição, né? A explicação, aliás, perdão. Que eu expliquei pra vocês que eu vou prender com fio em canto, o dourado. Mas fica a gosto de cada um. Vou adiantar, então, e já retorno. Bom, aqui eu estou finalizando o meu último bloquinho aqui de três pontos altos puxados juntos, tá? Em cada alça foram quatro blocos. Fiz aqui o último. Duas correntinhas de intervalo. E aqui minha última alça que eu vou prender. Lembrando que eu estou prendendo somente aqui na alça por enquanto, tá? E é opcional, como eu já citei. Prendi com baixo, duas correntes. E aqui foi onde iniciamos o primeiro bloco. Aqui tem o pezinho da terceira correntinha. Não vamos pegar na terceira correntinha. Vamos pegar bem aqui em cima, olha, nessas duas alcinhas, aonde puxamos todos juntos. Busca o fio e passa por dentro. Ponto baixíssimo. Podemos cortar aqui o fio. Deixo sempre uma pequena sobrinha. E passo por dentro dessa laçada. E agora, pra finalizar nossa última carreira, vamos fazer um acabamento com o nosso fio em canto, que é o fio dourado. Bom, para fazer esse acabamento, então, gente, temos aqui os nossos bloquinhos de três pontos puxados juntos. São quatro no total. Tem aqui o primeiro e o segundo. Entre eles, olha, nesse cordãozinho de duas correntes, eu vou prender o meu fio aqui pra iniciar. Bem aqui no cantinho, tá? Dou um nozinho bem apertadinho aqui. Entro aqui no mesmo espaço. Busco a laçada. E passo aqui por dentro, olha, como se fosse o meu primeiro pontinho baixo. No mesmo intervalo, o segundo ponto baixo e o terceiro. Nesse mesmo intervalo. Já aqui no próximo espacinho, eu vou fazer um ponto picô. Então, eu vou entrar aqui e fazer um pontinho baixo. Mais um pontinho baixo. E agora, eu vou fazer um ponto picô com três correntes. Uma, duas e três. Quem preferir, pode fazer maior, com quatro ou cinco correntes. Volto aqui nas duas cordinhas do pontinho baixo. Busco a laçada e prendo com um ponto baixo. No mesmo intervalo ainda, eu faço mais dois baixos. Um e dois. Já aqui no meu próximo intervalo, três pontos baixos. Um, dois e três. Assim como fizemos aqui no primeiro intervalo. Eu tenho aqui esse cordão de duas correntinhas. Eu faço dois pontos baixos. Um e dois. E agora, seria pra prender com ponto baixo aqui, aonde eu já quero pegar lá no sexto ponto, tá? Da nossa carreira anterior, desse bloquinho de onze pontos. Então, eu venho um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto ponto, que é o ponto do meio. É um pontinho baixo. Eu busco lá a minha laçada, mas eu dou aquela alongada pra ficar aqui, ó. Na mesma altura. E passo por dentro. Ok? Aí, fica esse fiozinho, dessa forma, esticadinho, dando esse acabamento. E agora, vamos repetir novamente. Aqui, eu tenho já espaço de duas correntes. Eu faço dois pontos baixos. Um e dois. Tem esse intervalinho entre um grupinho e outro. Eu fiz três baixos. Lembra? Aqui? Então, eu venho e faço três pontos baixos. Um, dois e três. Já no próximo intervalinho, que é o do meio, no caso, sempre onde vai ficar o ponto picô, olha. Eu faço dois pontos baixos. Um, dois. E o ponto picô de três correntes. Uma, duas e três. Lembrando, mais uma vez, quem preferir pode fazer maior e ele vai ficar mais bicudinho. Volto aqui nas duas cordinhas do pontinho baixo e prendo com ponto baixo. E no mesmo intervalo ainda, dois baixos. Um e dois. Já aqui no próximo intervalinho, três pontos baixos. Feito aqui meus três pontos baixos, eu tenho o intervalo aonde eu já venho para o ponto baixo. Nesse intervalinho de duas correntes, dois pontos baixos. E agora, é aquele pontinho baixo, pegando lá no nosso bloquinho de onze pontos aqui. Que ele fica esticadinho, porque a gente vai alongar ele. Então, eu venho aqui no sexto ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No do meio, duas cordinhas do ponto. E pego aqui o nosso bloquinho junto, olha. Ou você pode pegar também aqui em cima do pontinho baixo. Ó, aí você dá, vem buscando, dá aquela alongadinha e prende com um pontinho baixo. Aí, fica dessa forma aqui. Ele não fica com esse alongamento aqui, dando esse encanto na peça, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui. Aqui, eu peguei em cima do pontinho baixo, também, da parte vermelha, olha. Só que, alongando somente, olha, um ponto baixo. Então, eu vou lá. Entro nas duas laçadas. Passo aqui por baixo do cordão e vou alongando, ó. E passo por dentro das duas laçadinhas. Aí, ele fica com esse alongamento, dando esse encanto aqui, olha. Tá jóia? Aí, fica a gosto de cada um de vocês. E agora, é só repetição. Intervalo de duas correntes, dois pontos baixos. Intervalinho à frente entre os bloquinhos, três pontos baixos. Próximo intervalo, que é o do meio, dois baixos. Três correntes para fazer o ponto picô. Volto nas duas laçadinhas do ponto baixo e prendo com o baixo. E no mesmo intervalo ainda, dois baixos. Próximo intervalinho à frente, três pontos baixos. E o próximo intervalo, que já é próximo ao ponto baixo, dois baixos. E agora, eu vou prender lá na parte verde, no sexto ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pego em cima do sexto ponto, passo por baixo da alça vermelha. Vou alongando pra ficar com aquele efeito, até ficar na mesma altura. Laço e passo por dentro das duas laçadas. Próximo intervalo à frente, dois baixos. E seguimos com essa repetição, então, por toda a volta, ok? Seguindo as regrinhas que eu passei pra vocês, vocês podem aí trazer modificações na peça de vocês. Vou adiantar e já retorno. Finalizando aqui, então, minha carreira, a última carreira. Já fiz aqui os dois pontinhos baixos. Agora, eu vou lá na minha base verde, no sexto ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faço duas cordinhas do ponto, busco a laçada, dou aquela alongada, ponto baixo. Tem esse cordão de correntinha aqui à frente, dois pontos baixos. E pra finalizar totalmente, gente, olha, foi aqui onde iniciamos, onde prendemos o fio. E já iniciamos com três pontos baixos. No primeiro pontinho baixo, olha, busco a laçada e ponto baixíssimo, passando aqui por dentro. Ficamos dessa forma aqui. Sempre peço pra vocês, olha, puxar quando tem o pontinho picô, dessa forma aqui, modelando a sua peça, tá? Dá um outro efeito aí, tá jóia? Finalizamos aqui, podemos cortar. Vou deixar aquela pequena sobrinha que a gente sempre deixa. Passo aqui por dentro e vamos arrematar. Do aquele nozinho, se você deixar só assim, com certeza, o seu fio vai escapar, porque ele é bem liso, tá? Com o cílio de uma agulha mais fininha, olha, aqui do lado avesso, eu passo um pouquinho. Tem gente que queima a pontinha também, tá? Depois de passar aqui, eu vou fazer da seguinte forma, olha. Passo meu fio, pego uma perninha aqui de trás, olha, do avesso, e vou dar outro nozinho. Já tem aquele lá na frente, olha. Faço assim, dou alongada e passo aqui por dentro. Não aperto muito pra não danificar o meu trabalho lá na frente, ok? Passo mais um pouquinho, corto rente e pingo cola. Quem preferir, pode queimar aqui a pontinha. Essa sobrinha foi a que eu vim trabalhando sobre ela. Corto rente aqui. Esse pequeno excesso, essa pontinha aqui, a gente pingo. Olha, eu uso a cola pano, você pode usar a cola aí de sua preferência. Os outros arremates que temos aqui para estar fazendo, olha, sempre o mesmo procedimento. Aqui na parte de vermelho, por exemplo, olha, que não é o fio encanto, eu passo um pouquinho. Também, tudo aqui no avesso, tá, gente? Esse aqui, eu consigo dividir ele em duas partes, tá? Também dou um nozinho e faço o mesmo procedimento que acabamos de fazer ali. Dividindo dessa forma, passo aqui uma perninha, sempre com uma agulha mais fininha, porque o meu ponto, ele é bem apertadinho. Se eu tentar entrar com a mesma agulha ali, a 3,5 que seja, eu não consigo, tá? Fica bem difícil, dificulta bastante. Olha, dou um nozinho, segundo eu aperto um pouquinho mais, escondo esse excesso e pingo cola também. E os demais, o mesmo procedimento. Vou finalizar o meu e já retorno aqui. Prontinho, pessoal, todos os arremates já prontos aqui, já finalizados, olha. Fica assim, gente, branquinho, depois fica transparente, tá? Lá da vez da nossa peça, dessa forma, ok? E aqui, o direito. Bom, e eu espero de coração, gente, que vocês tenham gostado de me acompanhar a mais essa videoaula. Se vocês gostaram, eu vou pedir pra você deixar aquele like, que é muito importante aqui, para o crescimento e a divulgação do meu canal. E se fizer essa linda peça, em qualquer cor que seja, em qualquer ocasião, tá? Eu vou pedir pra vocês me marcar nas redes sociais, para que eu possa ver, elogiar e compartilhar seus lindos trabalhos. Muito obrigada pela companhia, que Deus abençoe grandemente os lares de vocês. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!